Olá pessoal, tudo bem com vocês? E quem fala é o Sensei Eduardo e hoje vamos dar início a mais uma videoaula, ok? Bom pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Como vocês estão vendo, hoje a nossa aula vai ser mais teórica, o Sensei só vai conversar com vocês, explicar algumas coisas, né? É o seguinte, muitas pessoas estão me perguntando, muitos alunos do Sensei, estão perguntando, Sensei, no Karatê só existe Katá? Não, não existe só o Katá, existe diversas outras áreas, como Katá, claro, né? Kumite, que é a luta propriamente dita, né? Depois vem o Komudo, né? E tem outras, ok pessoal? Então, é o seguinte, porque nós, desde o começo do ano, estamos mais focados, né? É... no Katá, no Kihon de Katá, por quê? Quando a gente trabalha o Kihon, nós trabalhamos muitas técnicas isoladamente, tá? Nós trabalhamos uma técnica, às vezes, por aula, porque a gente corrige tudo que tem para corrigir dentro daquela técnica, tá bom? Tanto é que, quando vocês me enviam os retornos, que eu vou analisar, todas as vezes que você envia, já tem muita melhora, porque é uma técnica só, entendeu? Então, nós trabalhamos aí uns 30%, né? De técnicas básicas, isso é muito bom, né? Daqui para frente, vamos começar a trabalhar o Kumite, Combate, ok? Que é a luta propriamente dita. Vamos iniciar desde lá do começo, tá? Por quê? Há um tempo atrás, nós falamos um pouco sobre luta, né? Só que vocês não tinham o total aprendizado ainda para poder executar esse tipo de movimento. Vocês não tinham tempo, hoje vocês já têm, devido aos Kihons, né? Vocês já amadureceram, já tiveram um processo de amadurecimento dentro do Karatê? Bom, tá? Por isso que agora nós vamos iniciar as aulas de Kumite, né? Que é a luta. Lembrar, agora no começo, nós não vamos precisar, né? De um SPAR, de muita pessoa para nos ajudar, tá bom? Mas lá para frente, nós vamos precisar. Então, procura prestar muita atenção, né? Por mais que você vai fazer tudo bem devagar, tudo bem explicadinho, da forma que nós já estamos indo trabalhando há um bom tempo, tá? É muito importante, né? A gente ir passo a passo, devagar, né? Eu envio para vocês a videoaula, vocês me enviam o retorno. Tudo isso é muito importante, tá bom? Então, como você está vendo, né? Que vocês já estão melhorando, já estão amadurecendo, né? Já aprenderam muitas técnicas dentro dos Kihons. Já sabem, né? Cataz, até assim, cataz bom tecnicamente. Não que tenha algum que seja ruim. Todos são bons. Mas tem uns que já são mais evoluídos, né? Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar nossas aulas de Kumite, tá bom? Dentro dessas aulas, nós vamos ter uma pausa, ok? Vamos trabalhar três, quatro aulas técnicas. Depois vamos vir para onde? Para um pouquinho, para a teoria, tá? Vamos falar sobre pontuação, tá? Vamos falar sobre técnica, sobre esquema tático. Às vezes, esquema tático vocês não vão conseguir pegar muito bem. Mas é importante nós trabalharmos também, tá? Vamos trabalhar, vamos trabalhar bastante, né? A movimentação sai e entra para poder queimar tempo de reação. Alguns, às vezes, falam, ah, pensei, mas isso eu não vou conseguir fazer. Mas por que nós trabalhamos tudo? Porque, às vezes, uma técnica você não consegue. Mas o seu outro amiguinho consegue. E a outra técnica você consegue e o seu amiguinho não. Então, é muito importante que nós trabalhamos muitas técnicas, né? Para que cada um vai aprendendo, vai se familiarizando ainda melhor com a técnica. Ok, pessoal? Bom, então, a nossa aula é mais para a gente poder conversar um pouquinho, tá? E na próxima aula, nós já vamos partir para a parte prática, tá bom? Então, por favor, preste muita atenção, tá bom? E procura enviar bastante retorno, tá? Ainda mais que você está recebendo. É muito importante para a sua evolução. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, tá? E lembre, treine bastante, ok? Osso!